Tenho a honra, o prazer, a satisfação em recebê-lo, doutor Sérgio Tanuri. Muito obrigada, que elegância, como sempre. Acompanhamos a sua carreira de longa data e... Te chamo de você ou de senhor, hein? Você, por favor, Regina. E você conta com a admiração de todos nós aqui, viu? Eu que agradeço, tá aqui. Obrigado pelo convite, Regina. Tá aqui novamente, mulheres. Prazer estar aqui falando com você. Como é que está sendo esse período de quarentena, e especificamente na sua área, doutor Sérgio? Veja, Regina, a questão da quarentena, ela mudou a vida de todo mundo. Rico, pobre, classe média, comerciante grande, pequeno. Todos vão sair menores e prejudicados nessa quarentena. Por quê? Nós estamos vivendo praticamente uma guerra. Não é uma situação normal, juridicamente falando, financeiramente falando. É uma situação de guerra. Então, todos têm que se adaptar. Nós vamos vencer. O Brasil vai sair dessa. Perfeito. Sou muito otimista. E peço também pra que as autoridades deem uma esperança para os comerciantes, para os prestadores de serviço, pra quando eles vão começar a relaxar a questão, flexibilizar, é a palavra correta, a quarentena, dando uma esperança pra quem quer trabalhar. Perfeito. É muito bom ouvir isso, porque quem tá em casa, sozinho, no seu cantinho, acha que só ela tá angustiada, só a família dela tá sendo prejudicada. Isso é geral. É uma situação de guerra e que todo mundo vai ser afetado. Sim. Perfeito. Todo mundo. Temos perguntas do pessoal de casa. Vamos já respondendo? Vamos. Então, vamos lá. Fique à vontade pra, se quiser, aprofundar o assunto e desviar, estamos aqui ao seu dispor. Primeira pergunta é da Simone. É necessário ir presencialmente até a agência para renegociar dívidas? Estou desesperada com essas filas, já que as pessoas não estão mantendo a distância necessária. Uma pergunta muito boa, porque o que acontece? As pessoas estão procurando os bancos, porque os maiores bancos já anunciaram que estão renegociando as suas dívidas, dando prazos maiores, um prazo de 60 dias nas parcelas, adiando, prorrogando, seja pra daqui a dois meses, ou alguns bancos, principalmente os públicos, já anunciaram para o final daquele financiamento do carro, financiamento da casa, o empréstimo. Então, quem tem uma dívida em banco, os bancos estão aceitando aí uma renegociação. Existe aí uma condição, tem que estar em dia com as parcelas, ou seja, com aquele financiamento da casa, do carro, o consórcio, o empréstimo. Você estando em dia, você pode jogar pro final, porque o grande problema é esse período de quarentena. Todo mundo está deixando de faturar. O comerciante, o autônomo... Então, como é que vai pagar, né? Não tem como pagar. Os bancos entraram nessa pra ajudar, e as pessoas não precisam ir presencialmente na agência. As agências que também mudaram as regras de funcionamento, estão abrindo às nove horas para os aposentados, os idosos, e no que diz respeito à renegociação da dívida, você pode ir presencialmente, o que não é necessário, uma vez que pode fazer através dos canais de atendimento, seja pela internet, pelos terminais de autoatendimento, os famosos caixas eletrônicos, ou pelos aplicativos. Pelo celular dá para você renegociar a sua dívida. Doutor Sérgio, eu vi isso, né? Os bancos, eu vi como se fosse uma propaganda, né? Pode prorrogar e tal. Isso é de verdade, não é pegadinha do banco? Não, pode, pode. É de verdade. E aí, Regina, a pessoa tem que procurar a instituição financeira. Não é pensando, ah, não, falaram que vão renegociar, vou deixar de pagar e aí vai prorrogar o vencimento do boleto. Não é assim. Você tem que informar a instituição bancária que você quer prorrogar por 60 dias aquela dívida, né, decorrente de uma operação de crédito com a instituição financeira. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Patrícia. Contratei um buffet e já paguei pela festa de aniversário do meu filho. Mas quero cancelar em função do momento. Tem o direito do valor integral? Tem. E aí eu quero começar abrindo um parênteses, porque se tem dois setores que foram duramente afetados, é o setor de festas, no que diz respeito a bifês, seja de buffet infantil ou de casamento, e também o setor do turismo, que até empresas aéreas estão pagando muito caro o preço de deixar suas aeronaves no chão e vai ser uma quebradeira se o governo não tiver aí um apoio. Mas voltando à questão dos bifês, o que eu recomendo? Você que contratou a festa do seu filho, da sua filha, que ia ser agora, no período da quarentena, nos próximos meses, e pelo motivo aí... O impedimento maior, né? ...da pandemia, está com medo de fazer a festa. Você pode, sim, pedir o dinheiro de volta, mas eu, que sempre estive do lado do consumidor, não recomendo isso. É mesmo. Por quê? Regina, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que foi feita numa situação normal. Hoje nós estamos vivendo uma situação anormal, é uma situação de guerra. Nós temos que ter o bom senso, que aquela pessoa do outro lado, o contratante, o contratado, o dono do buffet, todos os terceirizados, eles não têm culpa, todos nós somos vítimas da pandemia. Então, renegocie, um bom senso, você remarque a sua fé. Isso, remarque, não cancele. Porque os bifês, no caso, eles estão... É um setor que está duramente afetado, principalmente casamento. Eu estava dando uma entrevista recentemente com uma pessoa do setor, desse ramo de casamentos. Esse ano, praticamente, não vai ter festa de casamento. Não é que não vai ter o casamento. Mas a celebração com festa... A celebração com festa, que gerava milhares de empregos, garçons, músicos, etc. Nossa, floristas. Então, renegocie. Renegocie a data. Remarque, reagende. Então, parte para essa renegociação já com o espírito mais manso, né? Sim. Para tentar achar um bom termo para as duas partes. Sim. E aí, procurando a gerência do buffet, marque uma nova data, pegue um termo por escrito, sempre é bom formalizar, seja por e-mail ou por aplicativo de mensagens, WhatsApp, e aí fica tudo certo. Porque se todo mundo pedir o dinheiro de volta agora, que teria o direito, vão quebrar todos os bifês. Não é isso que a gente quer. O Brasil inteiro precisa passar junto essa questão da pandemia. E nós vamos vencer essa guerra. Perfeito. Mais uma pergunta da Estela. Tenho uma academia e estou desesperada com tantos cancelamentos. O que eu posso fazer para não falir? Aí é o outro lado, né? Aí é o outro lado. Você que tem uma academia que também está sofrendo. Porque muitas pessoas que são alunos das academias, estão sem fazer, sem poder usar, no caso, aí os seus treinos, a academia em si, e já pagaram as anuidades ou mensalidades. Nesse caso, os alunos, eles têm o direito de adiar o seu plano. Por exemplo, o tempo que fica fechada a academia durante a quarentena, coloca lá no final. Coloque lá no final. Alongue um, dois meses. Então, se acabar em janeiro, vai acabar em fevereiro, março. Isso. Com relação a ela, que é dona de academia, primeiro, seja transparente, fale para os seus alunos a situação que você está passando. Com os seus colaboradores também, tente uma solução, evitar o máximo a demissão, coloque de férias, chame aí. O governo federal está dando muita ajuda no que diz respeito à complementação do salário dos empregados durante essa pandemia. Então, aí tem que correr para aguentar esse período. Vai passar. Esperamos que, em breve, retorne ao normal. Então, essa sugestão vale, eu imagino, para todos os proprietários ser transparente na hora de conversar com o seu cliente. É isso mesmo. Transparência é fundamental. Perfeito. Tanto na relação de consumo, quanto na relação... De serviços. Patrão e empregado. Isso mesmo. Perfeito. Vamos continuar. Peço um minutinho da sua paciência. Com as perguntas para o Dr. Sérgio Tanuri. A próxima pergunta foi enviada pela Maria Tereza. Tive o meu salário reduzido e não tenho como pagar a escola dos meus filhos no valor integral. O que eu faço? Isso tira o sono. Isso mesmo. Isso tira o sono. Na maioria das famílias, Regina. Por quê? O caso da Maria Tereza é uma questão... Quem tem filho está vivendo. Primeiro, não está tendo aula. está tendo a questão das escolas privadas de fazer o ensino à distância, as aulas online. Não estou falando de escola pública, que a realidade é diferente. Com relação às escolas privadas, muita gente pergunta, ah, não está tendo aula? Posso parar de pagar? Não. Não pode. Por quê? O contrato é anual. Existe uma lei federal que rege a relação alunos e pais de alunos e escolas, que diz claramente que os contratos de ensino eles são semestrais, no caso de faculdades, universidades, e no caso das escolas são... Anuais. Anuais. Então, existe um valor global no qual você parcela, você assina um contrato geralmente no final do ano, em dezembro, quando você faz aquela matrícula ou reserva de matrícula ou rematrícula. Isso. E aí, a pessoa escolhe um plano de pagamento no qual é dividido em 12 parcelas. Não recomendo, não recomendo, tem gente que fala ah, não vou pagar. Não é assim, por quê? As escolas também têm os seus custos com os seus colaboradores, com os professores. Ah, mas não estão tendo custos com energia elétrica, não está abrindo a escola, então não estão gastando com limpeza. Não é bem assim. A questão existe o investimento para quem está fazendo o ensino à distância. e palavra de ordem nesse caso da Maria Tereza é renegociação. Pegar, falar que não está conseguindo pagar, que nem no caso dos bancos, pedir um desconto ou um adiamento para pagar as parcelas depois da quarentena. Doutor Sérgio, mas essa renegociação agora, não é? Primeiro para de pagar, depois como fica? Isso mesmo. Muita gente está achando que ah, não vou pagar e depois renegocia. Pior, que você vai ter o encargo da multa e também dos juros. Então, não deixe o boleto vencer. Está vendo que está vindo um iceberg aí? Liga antes para o seu credor em qualquer situação e renegocia. Perfeito. Transparência, diga que não pode pagar, peça prazo, peça isenção, peça desconto, explica a situação e a grata surpresa é que todas as partes estão entendendo porque todos estão sofrendo. Ah, está acontecendo isso? As pessoas estão entendendo um lado do outro? Sim, a maioria dos casos sim. Principalmente, vou dar um exemplo na questão de locação de imóveis, seja para imóveis residenciais ou imóveis comerciais. as pessoas não conseguem pagar. Imagina um casal, alguém que é comissionado, a mulher e o marido, motorista de aplicativo, por exemplo, que caiu muito o volume, não consegue pagar o aluguel no final do mês. E, vou mais adiante, comércios que estão fechados. Exato. Como que vai pagar o aluguel? Então, os donos mesmo, eles estão entendendo a situação. E a solução é, você que tem um aluguel para pagar, procure a administradora do imóvel, peça uma isenção durante o período da quarentena ou um desconto. Essa é a solução. Sempre formalizando tudo por escrito. Esse é fundamental, é a dica fundamental. tem que ter por escrito um termo aditivo contratualmente que você está pedindo aí e negociando caso consiga aí um desconto de 50% ou uma isenção pelo período de quarentena para quem tem imóvel comercial, peça por escrito. Perfeito. Mais uma pergunta do Mário. Eu e minha esposa somos autônomos e a nossa renda familiar caiu muito desde o início da quarentena. Diante desta situação, devemos renegociar o aluguel da minha casa? Sim, sim. Como a gente vinha falando, procure aí o locador ou a administradora do imóvel e explique a sua situação. Peça um desconto ou peça a isenção do período. A maioria dos proprietários estão entendendo a situação. Estão usando o bom senso e dando isenção ou desconto durante esse período. porque é diferente porque, assim, não sou eu numa situação difícil. Estamos todos numa situação difícil. Então, a conversa já parte de um entendimento do que, se eu estou percebendo, a outra parte também, né? Sim, sim. Isso mesmo. Então, neste caso, dessa pandemia no qual todos estão sofrendo, todos vão sair diferentes. Sem dúvida. Todos vão sair menores. Por quê? É uma situação de guerra. Depois nós vamos recuperar, eu tenho certeza. Eu confio na potência do Brasil. Mas, durante esse período, os próximos meses, a palavra de ordem é negociação, bom senso, equilíbrio entre as partes e sempre, sempre procurar o credor, o locador, não deixar a fatura, o boleto vencer. Porque aí é pior. Procure antes. Tente explicar a sua situação e aí, essa relação entre o credor e o devedor vai ser resolvida. Perfeito. Olha, tenho a honra, a satisfação, o prazer em receber o doutor Sérgio Tanuri. Você encontra o doutor Sérgio no Instagram como arroba sergio.tanuri. Tanuri, do jeito que fala, mas com dois N's de navio. sergio.tanuri. Site tanuri.com.br. Muito obrigada. Eu agradeço. Bom trabalho. Obrigado. E obrigada pelos bons esclarecimentos. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau.